Imagens de monitoramento foram fundamentais para as autoridades chegarem aos suspeitos de terem matado o corretor de imóveis rurais Wellington Freitas, de 67 anos. O corpo da vítima foi encontrado queimado às margens da BR-060, em Rio Verde, e a caminhonete dele foi achada abandonada na GO-333, a 18 quilômetros da cidade. A primeira imagem que ajudou a polícia é esta, que mostra os criminosos deixando o local onde a caminhonete foi abandonada. Ao identificar o veículo, os policiais conseguiram chegar ao primeiro suspeito, Caio Rodrigues Lima, de 27 anos, que teria apenas ajudado o assassino a sumir com a caminhonete da vítima. Nas imagens que a gente captou, conseguia ver o condutor, dava para ver muito claramente o condutor. E quando abordamos, o condutor nos confidenciou que ele havia sim levado o comparsa dele até o local da desova da caminhonete, ajudado a incendiar a caminhonete e voltado. A partir daí, os policiais descobriram a identidade do suposto assassino, Rogério Oliveira Muniz, de 35 anos, que já tem passagens na polícia por homicídio e receptação, e aparece nesta outra imagem junto à vítima, horas antes do crime. Os policiais descobriram com o primeiro preso que Rogério estaria trabalhando em uma fazenda em Iporá, a 172 quilômetros de Rio Verde. Localizamos o mesmo e trouxemos ele para aqui, para Rio Verde, onde ele foi apresentado. Ele confessou todo o crime, né, e como que ele fez. A investigação aponta que o corretor de imóveis foi estrangulado e depois carbonizado. O detalhe é que quando o assassino colocou fogo, a vítima ainda estava respirando, ou seja, ainda estava vivo. Só que Rogério, preso confesso do crime, nega que tenha colocado fogo na vítima. Entretanto, a polícia acredita que toda a execução do crime foi planejada e feita por ele. Há um outro fator relevante, que o filho da vítima que encontra o corpo, ele passa por um veículo, fugindo do local do crime onde estava o corpo. Acredita, a polícia acredita que seja o mesmo autor do homicídio que tenha voltado lá para ou acabar de matar, ou incendiar o corpo, enfim, exaurir a prática do homicídio. Os dois suspeitos presos em flagrante já tiveram as prisões convertidas para preventivas e ambos vão responder por homicídio qualificado e dano qualificado ao patrimônio da vítima. A polícia acredita que seja o mesmo autor do homicídio da vítima.